Como é que você lida com expectativa diante de uma coisa nova? Depois que eu já tomei muita mordida, eu criei uma estratégia pra mim. E a estratégia pra mim é, pra eu aprender alguma coisa, eu acho que demora anos. Quando eu entro numa coisa que eu quero realmente aprender, eu não acho que eu vou ficar foda nisso com menos de 5 anos. Então minha expectativa como faixa branca é muito pequena. A minha expectativa começando é só estar no jogo, continuar estar no jogo. Por isso que eu tenho a expectativa de primeiro frequência e depois excelência. Você vê eu falando isso em 3 maneiras diferentes. Primeiro você tem que ser frequente pra ser excelente. Os caras já entram com a expectativa de ser excelente. Não, não. O meu objetivo é ser frequente. Independente da excelência. No conteúdo é assim, no lançamento é assim, tudo é assim. No foil é assim, primeiro tem que ser frequente e depois ser excelente. No crossfit é assim, na dança é assim. Nas artes marciais é assim, primeiro tem que ser frequente. Pra umas pessoas é muito, pra outras pouco. Mas você tem que ter persistência ou paciência no sentido de persistência. Primeiro faz, depois melhora. Mas primeiro faz, depois melhora. Não é pinça pra fazer perfeito. Não, você faz, depois melhora. Não tem outro jeito.